o que eu vou usar um calentinho salve salve rapaziada iniciando mais vídeo para o canal mais vídeo para nós se você não é inscrito já se inscreva no canal ativo as notificações deixou a fortalecer já sei mais lá no instagram para a net do real oficial certo mano vai estar testando um latão aqui eu já testei ela sabe mas eu quero é de novo tá de bonitinho toda de bonitizona lá tão zona aí ó de Goiás e eu fiz minhas próprias medidas certo vou botar no alto e para ver que essa pipa vai ficar ok e aí e aí e aí e aí e aí É, essa biola é grande. Agora fala, se fosse a linha normal tinha arrebentado, não tinha? Tinha. A saca tá rodando? É porque assim é pesado, tá ligado? Aham, mas ela é boa no comando. É, porque a linha é pesada demais, porque a linha é pesada, entendeu? É, porque a rapiola, as fitinhas levinhas, né, cara? Aham. Aí, ela vai embora. Deu a passar no fio daí. Você é louco, mano. Você que fez ela, Netinho? Eu que fiz ela. Você falou, ah, vou fazer um latão aqui de Buriti. É, fazer um latão de Buriti com o lado de São Paulo. Eu gosto de pípadu. As é louco aí, elas pegam uma pressão danada, né, véi? É, tem pressão aí. As é ratas assim que elas acham. Ó, deixa eu voltar, abertar ali daí. Tá lá no fio rabiola, véi. Olha lá, ó. Tá lá no fio rabiola. Deixa eu voltar ela aqui, véi. Deixa eu voltar ela aqui, tá lá no fio lá, véi. Caralho daí! Caiu, caiu. Ó, bicho, é boa na pressão, viu? É, porque essa linha aqui é grossa, rapaziada. A bruxa dessa linha aqui, ó. Essa linha aqui é uma, dá umas... O quê? Umas três linhas, umas dez linhas, junto com a linha dez, né, Tiago? Dá, mano. Porque ela é bem grossinha e bem... Bem lisinha, tá ligado? É, nossa, só, né? Então, fica até difícil comandar a pipa, certo? Isso que é uma latão, mano. Toda de Buriti, mano. Eu vi umas latão lá de São Paulo, lá. Eu nem vi as medidas, não. Só eu olhando na foto minha, falei assim, ó. Fazer uma. E não é que o trem ficou bom, rapaz? Ficou até bom, pô. Ó, vou dar o close nela, hein. É um tira-laser, irmão. Contra o vento, maluco. Cê é louco, tio. Cê é louco, tio. É um tira-laser,oof Melissa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. vai tentar onde retornela descarrega tenta onde retornela netinho pouca né arrisca-se mesmo é vai cair aqui mesmo o Thiaguinho gosbeu mal feito é o rabial tá lá na rua uma violinha galera beleza vou subir lá o que que encontrou o sol não dá para ver de boa mano e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Você é louco, rapaziada. Pinhãozão, hein, mano? O problema é que a linha tá pouca e tem BR aqui perto. Não pode meter muita linha porque tem pouca, senão cai na BR. Nossa, show. Quebrou! Quebrou! E aí, netinho do rélo, o que aconteceu, doido? Quebrador de pipa, netinho do rélo. Toda vez que tem gol, toda vez a pipa quebra. Toda vida, toda vez. Quebrou, certo. Rapaz, mas bichinha fica top demais, mano. A gente tá forte mais, pô. E ela é 95 centímetros, né, mano? Isso aí faz um metro, né? O atão cai de um metro, pô, então... Ainda quer voar, ainda, parceiro. A tendência é quebrar mesmo, pô. E o atendimento tá muito grosso. Vamos levar ela assim, hein? Até lá na outra, né? É, ficou válido, pô, xô, 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 xô. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.